Nós vivemos na região com a maior taxa de mortalidade cardiovascular do estado de São Paulo. Medidas como essa visam a detecção precoce e o tratamento precoce, reduzindo assim a quantidade de internações no pronto-socorro e agilizando o diagnóstico, e reduzindo assim a mortalidade e os custos de saúde pública. Nós estamos ampliando esse contrato e remunerando esses procedimentos, esses exames, através da tabela SUS. Esse é o primeiro passo. Nós vamos realizar ao todo 42 especialidades médicas, exames em várias especialidades, portanto, que nós teríamos essa mesma lógica. Buscando parcerias com filantrópicas, buscando parcerias com iniciativa privada, através de procedimentos estatórios. Então os preços que estão estipulados nas tabelas SUS são os preços que estão sendo remunerados efetivamente nesses serviços que estão sendo realizados a partir de hoje. Instituições particulares, com reconhecida excelência na prestação de serviços, com maior agilidade, trazendo para a iniciativa privada a metodologia do SUS. Ou seja, os munícipes de Santos estão sendo atendidos na rede privada, sem ônus para o paciente, mas vinculado à tabela SUS. Olha, é uma boa iniciativa, né? Desde que favoreça o povo, já é grande coisa. Desde novembro que eu estou esperando para fazer esses exames. E agora chegou a oportunidade. Música Música